Música Começa hoje a 17ª semana de Iniciação Científica da Unicentro. Alunos de todos os cursos apresentarão os resultados das pesquisas desenvolvidas no último ano. Laís é aluna do terceiro ano do curso de Secretariado Executivo. Ela começou a fazer Iniciação Científica este ano e já aprendeu muito sobre o trabalho de pesquisa. O meu projeto visa pesquisar a gestão da informação e o Secretariado Executivo. Então a minha intenção é ir a 10 empresas de Guarapuava ou aplicar o questionário através da internet mesmo, ainda não está definido. Os resultados da pesquisa dela serão apresentados na Semana de Iniciação Científica da Unicentro. A apresentação dos trabalhos é só no final da Iniciação Científica, mas no período de um ano, douração de cada pesquisa, o acadêmico pode aprender muito. O incentivo à Iniciação Científica, as pesquisas desenvolvidas pelos professores, além da qualidade no ensino e na extensão, garantiram bons resultados para a Unicentro em avaliações recentes. Boa notícia para os estudantes, professores e funcionários. As pesquisas foram realizadas por entidades diferentes. Uma delas levou em consideração apenas as universidades brasileiras. As outras duas avaliaram instituições de ensino superior de toda a América Latina. Nesse último contexto, a Unicentro obteve centésima-octagésima e centésima-octagésima-segunda colocações. Já entre as universidades brasileiras, a Unicentro ficou em 85º lugar. A gente continua falando sobre os bons resultados obtidos pela Unicentro. Aqui comigo, o vice-reitor, professor Osmar Ambrosio de Souza. Professor, de que forma a reitoria avalia essas três classificações consecutivas? Nós avaliamos com muito otimismo e essas avaliações externas da universidade, de fato, vêm coroar um trabalho que a Unicentro vem desenvolvendo nesses últimos oito anos, em que tomou, por decisão de conselho universitário, o investimento na qualidade, na verticalização do ensino na Unicentro. Então, passou-se a investir maciçamente em projetos de pesquisa, com obtenção de financiamentos externos da FINEP, CNPq, investimento na iniciação científica com a valorização de projetos que inclua aluno, tanto na pesquisa quanto na extensão, e também na qualificação docente. Então, se investiu muito na qualificação docente. E o resultado começa a aparecer, de fato, com os bons resultados nas avaliações nacionais e internacionais. Isso é fruto de um trabalho coletivo da universidade e de uma decisão firme da reitoria, no sentido de propiciar uma excelente qualidade de ensino aqui na Unicentro. E quais são os desafios da atual gestão na pesquisa, no ensino e no ensino? Nós pretendemos dar continuidade a esse investimento em qualidade, porque a universidade, ela, de fato, se firma pela qualidade do serviço que ela presta, tanto na área de ensino, na pesquisa e na extensão. E vamos avançar um pouco mais na questão da relação com a sociedade, na questão da transferência de tecnologia, que é um papel fundamental da universidade. E essas ações, claro, elas estão alicerçadas na qualidade do trabalho que é feito aqui na universidade. Vamos avançar também na expansão de cursos. Nós tivemos oito anos aí sem oferta de cursos e agora é a oportunidade que se tem de expandir, de aparecer novas ofertas de cursos. Estamos trabalhando firmemente para que isso venha a acontecer. Obrigada, professor. Janaína Carvalho para o Extra. Sete alunos da Unicentro já estão em Portugal, onde vão estudar por dois anos na Universidade do Porto. Eles foram aprovados no projeto A Arte de Ensinar Ciência, a modalidade estudantil como veículo de disseminação de experiências, da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Esse é o segundo ano consecutivo que a Unicentro tem alunos do curso de Biologia aprovados. Agora, foram contemplados também acadêmicos de Física, Matemática e Química. Quando eles se formarem, receberão dois diplomas, um pela Unicentro e outro pela Universidade do Porto. elevadores, adaptações para melhor acessibilidade de deficientes, como rampas e suporte nos banheiros, além de novos prédios e um hospital veterinário. A Unicentro está investindo cada vez mais em sua estrutura. E quem vai nos falar um pouco sobre essas reformas é o pró-reitor de Planejamento e Obras da Universidade, o professor Silvano Rocha. Professor, que benefícios essas obras trarão para a Universidade? Veja, nós temos duas situações nas edificações da Unicentro. Primeiro, as edificações mais antigas foram construídas, inicialmente aqui na Santa Cruz, elas foram erguidas de uma forma vertical. Na época não se previa acesso a pessoas com necessidade. Já nos campos hoje, CDTeg e Irati, as construções são priorizadas de uma forma horizontal. Mas as edificações antigas, nós temos que adaptá-las para que as pessoas tenham acesso. Então, nós entendemos que agora estamos implantando, ou já estão implantadas, sete equipamentos. Já estão implantados sete equipamentos, entre elevadores geral, de uso geral, todas as pessoas poderão utilizá-los. Elevadores restritos, só para cadeirantes, por exemplo. Algumas rampas e algumas plataformas. Nós estamos adaptando essas edificações para que todas as pessoas, seja do público interno, alunos, professores, também do público externo, tenham acesso a todas as dependências, laboratórios, salas de aula, espaço administrativo, convivência, enfim, da instituição. Então, nós entendemos que isso é um resgate para a cidadania. As pessoas, então, terão acesso, independente se tem alguma necessidade ou não, terão acesso a todos esses espaços. Então, nós acreditamos que é um serviço a bem da comunidade. Quanto foi ou será investido nessas reformas? Olha, os investimentos não cessam. Nós temos que investir sempre. Mas, nesse item específico, nós estamos investindo em torno de 200 mil reais. Ainda não adaptamos todos os espaços. Nós precisamos, ainda, evidentemente, de mais equipamentos. Claro que nós estamos em uma instituição pública e os recursos são restritos. Mas, nessa primeira etapa, nós acreditamos que atenderemos em torno de 70% a 80% dos espaços edificados de forma vertical. E, claro, na medida em que nós vamos projetando as novas edificações, as novas construções da universidade, nós vamos priorizar o que? Se possível, evidentemente, espaços horizontais, em que você terá mais facilidade de acesso, acessibilidade, melhor iluminação, ventilação, utilização dos recursos naturais. E, é claro, nós entendemos que aí as edificações ficariam mais humanizadas. E a previsão de obras futuras, em que setores? Em todos os campos. Nós temos aqui previsão no Santa Cruz. E aqui tem que ser vertical. Nós não temos mais espaço. Então, construções de o quê? Salas de aulas, laboratórios. Como aqui as ciências sociais e humanas, é mais salas de aulas. E espaços, evidentemente, coletivos. Auditórios. Nos campos de CDTEC e Irati, nós temos ginásios de esportes, nós temos laboratórios, nós temos, estamos licitando agora, uma obra de salas de aulas no CDTEC. Quer dizer, o setor de licitação e planejamento, engenharia e arquitetura, ele não para. Readequação de espaços, espaços novos, a universidade está se consolidando. Então, nós temos tudo ainda para fazer. E é claro que, em função disso, nós estamos fazendo um plano diretor de ocupação de todos os espaços. Por exemplo, um outro fator que nos desrespeita e nós temos uma preocupação grande é com calçadas, com espaços de convivência e também com estacionamento. Por que não? Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado para que a gente não possa fazer um puxadinho, como diz, né? Alguma coisa que depois tem que ser desmanchada, para a otimização dos espaços e para a adequação dos espaços. Então, tudo isso está sendo planejado. E as licitações, as construções, claro que na medida das necessidades serão feitas, né? Mas nós estamos planejando todos os espaços da instituição. Obrigada. Sempre às horas. Essa edição do Extra fica por aqui. Vale lembrar que o Telejornal é uma produção dos acadêmicos do primeiro ano de jornalismo da Unicentro, na disciplina de telejornalismo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto